Senhor, tu és paz, a nossa vida, a nossa vida, a ti ninguém existe. Ó Deus do Universo, o céu e a terra, tu os fizeste e tudo quanto existe. Quem confia no Senhor é como um monte de cião, não tem medo, não se abalha, está bem firme no seu chão. Senhor, em tuas mãos, a nossa vida, a ti ninguém existe. Ó Deus do Universo, o céu e a terra, tu os fizeste e tudo quanto existe. Queridos amigos, irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. A todos, minha saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem. A alegria de nos reunirmos para juntos celebrarmos a Santa Eucaristia, por todas as intenções mencionadas. Rezemos especialmente para as pessoas que nos pedem orações. E com insistência, peçamos a Deus que nos envie as chuvas para a nossa região. Irmãos e irmãs, nós nos reunimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu a morte de Cristo.